Para atenuar esse quadro, cuja solução depende de uma reforma tributária ampla, estou dando entrada hoje num projeto de lei complementar que regulamenta a cobrança do imposto sobre as grandes fortunas. Outros senadores e deputados já fizeram tentativa igual. A começar do ex-senador e depois presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Sérgio Serenko também fizeram os dois tentativas nesse sentido e alguns deputados federais. Mas essas propostas não chegaram até hoje. Há nenhuma definição. Não tiveram êxito. No entretanto, senhor presidente, Esse imposto, apesar de ainda não ter sido regulamentado, é previsto no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal. Mas até hoje não foi instituído em nosso ordenamento jurídico. É utilizado em diversos países, como França, Suíça, com o objetivo de tornar o sistema tributário mais justo, com a incidência de um tributo que atinja os mais afortunados. Na França, por exemplo, surgiu em 1982, foi extinto em 1987 e recriado em 1989. Lá, representam a arrecadação anual em torno de 4,5 bilhões de euros anuais. Aqui, calcula-se que poderíamos arrecadar entre 3 a 5 bilhões de reais. A Constituição de 1988, e o cenário, dentre outros aspectos, delegando a competência para instituir o imposto sobre grandes fortunas, em moldes a serem definidos por lei complementar. O Constituinte foi impositivo com a delimitação desse imposto sobre a grande fortuna e não sobre a fortuna em geral. Não se trata de iniciativa, senhora Presidenta, não se trata de iniciativa preconceituosa contra os mais ricos. É, além de justo e necessário, um imperativo constitucional que até agora não foi regulamentado. Várias tentativas, como eu falei, já foram feitas por deputados, senadores, mas sem qualquer êxito. Volto a fazê-lo por uma razão objetiva. senti entusiasmo por parte da Presidenta Dilma para que se cumpra a Constituição. E não apenas levo em conta, e estou certo que o Senado também o fará, o que se passa neste momento nos Estados Unidos e na França, em que os donos de grandes fortunas, como o mega empresário Varribife, pedem, eles próprios, a cobrança de impostos especificamente para os seus ganhos. repito.